Chegamos em mais um final de ano. Você se lembra dos desejos lá do Réveillon de 2020? Deixa eu te perguntar, dinheiro era um deles? Quase sempre é. Afinal, muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. É parte daquela musiquinha que a gente canta abraçando os amigos em volta da mesa. Pois bem, embora pedimos dinheiro, embora falamos que queremos dinheiro, nós vivemos em uma contradição. Sabe por quê? Porque, infelizmente, nós fomos convidados a acreditar em muitas ideias prontas sobre dinheiro. E a grande maioria delas é uma ideia de pecado, de sujeira, negatividade, ambição e corrupção. Sabe aquelas frases? Dinheiro não traz felicidade. Pessoas ricas são ambiciosas demais. Não posso ter muito dinheiro porque eu não sei lidar com ele depois. São umas barbaridades que a gente sempre tá falando pro nosso cérebro. E ele é muito esperto. Ele acredita, aceita e até te troca. Ele te traz de volta exatamente o que você acredita profundamente. O afastamento da prosperidade da sua vida é o que ele vai te entregar sempre. Você soma tudo isso a um sistema econômico todo bagunçado. Um ano completamente atípico, com oportunidades escassas e uma mente que é naturalmente medrosa e que quimicamente valoriza cinco vezes mais as ideias negativas do que as positivas. E o resultado é uma mente que diariamente anula a atração da prosperidade com toda essa informação consciencial negativa sobre o dinheiro. Sabe qual que é a maior consequência disso? Você não sai do lugar. E provavelmente vai ficar fazendo pedidos e simpatias pra ter mais dinheiro, mais prosperidade por vários anos, todos os anos aquela mesma história, sabe? Todo dia, 31 de dezembro, você tá lá, firme e forte, pulando ondinha, guardando lentilha na carteira, sementes de uva, todas aquelas receitinhas que a gente já tá careca de saber. Se não é isso que você quer repetir, vivenciar na sua festa de ano novo, daqui a poucos dias eu tenho um convite pra te fazer. Mas só aceite se você quiser realmente ter uma mudança significativa na sua maneira de lidar com o dinheiro. Eu digo isso porque nem todo mundo tá disposto, tá disposta a realmente fazer algo pra mudar os seus resultados. Mesmo que inconscientemente tem muita gente gostando de repetir os mesmos fracassos e aqueles resultados pifes, você fica viciado naquelas situações negativas. E só tem resultado quem pratica. Logo, por isso, esse convite é pra quem é ou quer se tornar um ativador, que queira realmente ativar os códigos junto comigo. Olha só, eu preparei uma aula gratuita. A virada do dinheiro, onde eu vou mostrar pra você, como que você vai ativar o seu código pessoal pra entrar no fluxo da riqueza. Gostou? Então, se você tá cansado de fazer simpatias que não trazem resultados pra você, mas quer e sente que pode ativar a norma do Criador, do dinheiro, da prosperidade, da alegria e da plenitude na sua vida, marca essa data aí. Domingo, 27 de dezembro, às 20 horas, horário de Brasília. Você tem um encontro comigo. Você não será mais o mesmo depois dessa data. A sua virada de ano não será mais a mesma. Então, acha o botão aqui nessa página, aqui embaixo, aqui em cima, no link da Bill. Clica lá, se inscreve, entra no nosso grupo VIP pra você receber o link da nossa live especial. Grande beijo no seu coração e te espero lá.